O projeto de nação para o Brasil é o tema central do 10º Congresso Nacional de Sindicatos de Engenheiros, realizado em Búzios. O encontro, organizado pela Federação Interestadual de Sindicatos de Engenheiros e pelo Sindicato de Engenheiros no estado do Rio de Janeiro, iniciou com a palestra magna do ex-ministro do governo Lula, Luiz Dulce. Os temas que estão sendo discutidos são temas cruciais para a vida brasileira. É claro que vai debater as questões de interesse dos engenheiros, do setor profissional representado, mas está debatendo também questões econômicas, sociais e políticas decisivas para o presente e para o futuro do país. Eu, pessoalmente, gosto muito disso. Você combina a defesa dos interesses setoriais com a defesa dos interesses gerais. Este ano, o Congresso homenageia Rubens Paiva. Rubens Paiva era deputado federal, engenheiro, ele é autor da lei, junto com o Almino Alfonso, do salário mínimo profissional e que foi torturado e morto pela ditadura. Então, estamos homenageando este engenheiro para lembrar as atrocidades da ditadura, neste ano dos 50 anos, e vamos estar homenageando a família do Rubens Paiva. Vera Paiva lembra que o resgate da história do pai é uma oportunidade para tratar de outros casos de violações de direitos humanos. Tenho certeza que milhares de famílias viveram isso, né? Então, a gente precisa contar isso, a experiência de quem viveu a ditadura, do lado, de todos os lados e não de um só.